Desde a antiguidade, a sociedade busca a melhor forma de se organizar politicamente. Mas foi no século XVIII que o filósofo Montesquieu desenvolveu a teoria da separação dos poderes para organizar o Estado de forma justa e democrática. A teoria estabelece três categorias de poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil, como um país democrático, adota esse modelo. Você sabe o que faz cada poder? O executivo é responsável pela administração pública, executando políticas públicas e controlando o orçamento. Também é papel do executivo sancionar ou vetar leis. Fazem parte do poder executivo, presidente, ministros e ministras, governador, governadora, prefeito, prefeita. Já o legislativo tem como função propor, elaborar e aprovar leis. É também papel do legislativo processar e julgar membros do poder executivo, quando necessário. Fazem parte do legislativo senadores, deputados e vereadores. O judiciário, por sua vez, é composto por tribunais de diversas instâncias e exerce a função de controle, já que analisa e julga suspeitas de descumprimento de leis. A separação entre os três poderes garante a existência da democracia e evita centralização do poder e abusos. TVUFG. Compromisso com a democracia.